A gente tem que escrever as ousadias da vida, mesmo isso não gera poesia. Não é verdade, eu mesmo só escrevo sob pressão, pode ser pressão de prazer ou pressão de dor. Mas você nunca escreve por escrever, eu escrevo pressionada por um sentimento. Deus quis que eu estivesse ausente quando veio buscar Jó. Em Cleotinho choro só, bem longe da nossa gente. Meu peito triste hoje sente uma dor dilacerante. Foi infernal o instante que a notícia me chegou, meu coração disparou num compasso agilizante. Lembrei-me de cada instante que vivemos lado a lado. Ele sempre embriagado, eu também como um errante. Não tivemos comandante a não ser a poesia. Toda dor, toda alegria nos tomava de repente. Somos uma só semente do jardim da agonia. Ele sempre me dizia que a gente ia melhorar, que o dinheiro ia chegar e não chegava esse dia. Era tanta poesia, tanta luz, tanta esperança. Como o sonho de criança surgia nosso castelo. Tudo nele era tão belo. A sua alma era mansa. Que Deus mande uma bonança pra acabar a tempestade deste pranto que me invade, pois perdi a esperança. Me sinto como criança sozinha e abandonada. Sem Jó eu tô condenada a mais triste solidão. Pois sem ter mais sua mão, me sinto desamparada. Jó pra mim era a escada pra chegar ao firmamento. Me dava o ensinamento da poesia do nada. Hoje tô desconfiada que nada mais vale a pena. Pois perdi a melhor cena da peça da liberdade. Que Deus tenha piedade. Torne essa dor mais amena. Eu, poetisa pequena, Jó maior do que o mundo, sempre me mandando ir fundo, me dando esperança plena. Sabia tornar amena a dor e as amarguras, quando suas travessuras se confundiam com as minhas. Pois os reis e as rainhas têm as mesmas formosuras. Jó nunca teve frescuras, nunca viveu pro dinheiro. Seu caminho era maneiro, mas suas dores têm duras. Poetas de almas puras nasceram para sofrer. Mas na hora de morrer, nos deixa o ensinamento. Chora, graça nascimento. Jó parou de padecer. Sei que agora vão fazer mil homenagens pra Jó. Só depois que vira pó, um poeta tem poder. Aí, Didi, os hipócritas vão crescer em cima dos versos seus. Mas aqui nos versos meus, tem saudade verdadeira. Que eu fui sua companheira. E quem sabe disso é Deus. Jó parou. Obrigado. 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 Obrigado.